Você é tão acostumada A sempre ter razão Você é tão articulada Quando fala não pede atenção O poder de dominar é tentador Eu já não sinto nada Sou todo turpor É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Eu participo Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem graça Você sempre surpreende E eu tento entender Você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você me perguntar Eu digo sim Eu continuo Porque a chuva não cai Só sobre o mundo Vejo os outros Todos estão tentando E é tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolher Eu já não tenho escolha Eu participo Eu participo Do seu jogo Eu participo Não consigo dizer Se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem graça Ja Não há Não há Não há Não há Nós há É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Participo do seu jogo É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Participo do seu jogo Do seu jogo Obrigado